Meu Irmão Você é vencedor Você é vencedor Meu Irmão Você é um vencedor Você é um vencedor Quem te vê Não sabe o que está passando Mas Deus está te contemplando A vitória está te entregando Quem te vê Não sabe o que está passando Mas Deus está te contemplando A vitória está te entregando Então receba A sua vitória Levante a mão pra cima e dê um glória Irmão receba a sua vitória Então receba A sua vitória Levante a mão pra cima e dê um glória Irmão receba a sua vitória Você é vencedor Você é vencedor Meu Irmão Você é um vencedor Você é um vencedor Quem te vê, não sabe o que está passando Mas Deus está te contemplando, a vitória está te entregando Quem te vê, não sabe o que está passando Mas Deus está te contemplando, a vitória está te entregando Então receba a sua vitória, levante a mão pra cima e dê o glória Irmão, receba a sua vitória Então receba a sua vitória, levante a mão pra cima e dê o glória Irmão, receba a sua vitória Então receba a sua vitória Joga a mão pra cima agora e dê o glória Irmão, receba a sua vitória Irmão, receba a sua vitória Irmão, receba a sua vitória